Bora lá para mais um vídeo insano de Night Crows? Hoje eu vou mostrar para vocês todas as vantagens de você zerar o mapa. Zerar, eu zerei o mapa de baixo. Eu vou compartilhar com vocês. Sabe o que ganha quando você zera? Você vai para o próximo mapa mais forte. Você ganha vários potes de ESP gratuito, paús gratuito. Você ganha buff permanente da região que você se encontra ou que você fez, aumentando o seu acerto contra mob, aumentando o seu dano, sua precisão, aumentando inclusive sua ESP. Está gravando o que eu estou dizendo, não é? Só vantagem. Então o que eu optei para mim? Fazer tudo isso para que quando eu vá para um próximo mapa, eu vá mais forte. Eu indo mais forte para um próximo mapa, eu farmo mais rápido, para mim é tudo melhor. Então o que eu fiz? Ih, nem pedi para deixar o like, deixa só o likezinho aí. É que é direto ao ponto, tem que ser rápido. Clica no mapa. Quando você clicar no mapa, tem a opção do mapa mundi e você vai observar a existência dessas quatro regiões, quatro mapas. Bastion, eu zerei. E eu vou mostrar para vocês. Então eu estou indo para o mapa de Celano. Estou indo. Só que antes de eu ir, eu fiz isso tudo aqui que eu vou mostrar agora. Quando você clicar na campanha, que são as missões de quest principais, vai chegar o momento que você vai ter que ir para Celano, outra região. Não faça isso ou melhor. Faz o que você achar melhor. Só vou dizer para você as vantagens, tá? Eu primeiro fiz todas as secundárias. Como você pode observar aqui do lado, cada capítulo de cada secundária é liberado de acordo com a sua principal. Beleza? Então, toda vez que eu fazia uma principal, liberou uma secundária, eu fazia as duas. E se liberasse uma diária, eu fazia as três. Juntas, de preferência, para poupar tempo. Eu vou mostrar como. Então, no capítulo 1, observa que você consegue farmar o quê? Pote de XP. Isso é importante. Dê preferência para usar nas masmorras de ESP. Ou naquele momento que você quiser farmar sozinho. Mas evita estourar pote de ESP. Quando tiver um monte de gente do seu lado, eu estou na frente, né? Quando tiver um monte de gente do seu lado matando o boss. Então, não vai desperdiçar teu pote de ESP assim. Então, no capítulo 1, capítulo 2, observa capítulo 3, não importa qual capítulo. Vai ter o momento que você vai pegar mais pote de ESP. Isso aqui ainda não é o mais importante. Isso é um fator agregador. Clica na opção diária. Essa opção é importantíssima. Olha só. Em Bastion, eu já completei tudo o que dava. Existem algumas outras quests ainda, mas que eu não vou fazer no momento. E existe um sistema de rank por região. Esse rank por região, você tem que fazer assim que você entra no mapa. Eu já até cliquei. Porque tem um i pequenininho ali em cima, que quando você clica, mostra um grau de desempenho. Um ranking. Esse ranking que vocês estão vendo aqui na telinha, aumenta sua ESP, aumenta seus atributos. Por exemplo, no momento eu estou rank bronze. 4% de ESP a mais e redução de dano contra monstro. JVA contra monstro. JVJ contra jogador. Quando eu estiver na categoria ouro, eu tenho 10% a mais de ESP, redução de dano, acerto, dano adicional, dano duplo. Permanente naquela região. Então, por exemplo, eu não estou indo agora para Celano. Já tenho que chegar lá com as quests. Eu vou desistir aqui das quests para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar. Eu não pulei para o mapa de Celano ainda, certo? Mas eu já sei que eu tenho que chegar lá ranqueando. Olha aqui, eu tenho que chegar lá ranqueando. Para eu poder upar mais rápido. Então, muito cuidado para você não ir fazendo a missão principal e não pegar a sua diária. Vem para cá e pensa. Sou level 35? Então, vou aceitar essa. Eu vou aceitar essa. Eu vou aceitar 39 também. Ah, cara, eu estou brabo. Estou jogando em PT. Vou aceitar até a 41. Aí você completa essas e depois você vai para as próximas. Você vai observar aqui acima de mim agora que você só recolheu as quests roxas que fazem emissão a diária, que fazem emissão aos bônus de ESP e atributo para a sua conta gratuito. Feito isso, o que eu vou fazer para poder zerar o mapa lá também? Eu vou fazer a principal. Depois que eu fizer a principal, vai habilitar uma secundária da região e eu vou fazer a secundária da região junto com a principal, junto com a diária. Porque eu quero farmar pote de XP e também porque eu quero farmar medalha de desempenho, como você está vendo ali. Medalha de desempenho pode ser trocada junto com o NPC. Eu já vou lá mostrar para vocês. E o ponto de desempenho... Eu estou na frente! E o ponto de desempenho para você poder subir o quê? No ranking, para você ficar bem ranqueado. Então, quando eu for para o Celano, eu tenho que ranquear bem, eu tenho que ganhar mais ESP. É só isso? Não! Passa despercebido. Masmorra. Existe também recompensa e quest de masmorra. Olha aqui do lado. Eu completei três, está vendo? Por que eu completei três? Porque é a masmorra de treinamento, zona 1. Então, o que acontece? Quando você clica na opção superior, aí tem masmorra, masmorra de treinamento, você vai fazer a sua masmorra e ainda por cima vai completar a sua quest. Aí, quando eu pegar level 40, eu vou para a zona 2. E aí eu vou habilitar aquelas questinhas que ficam escondidinhas. E você vai potencializando a sua conta. É só isso? Não! Zerar o mapa é você compreender que existe um menu conquista. E nesse menu conquista, existe um menu chamado aventura. Clica no menu aventura, que você vai ver que existem dezenas de recompensas, muitas da região. Então, dentre as quais, existem recompensas aqui para... Eu não fiz ainda, porque eu estou fazendo muito vídeo. Para você poder pegar mais invocação de montaria, para você pegar mais invocação de arma. E isso aqui é muito simples. Legal? O que você precisa fazer para ganhar isso? Na boa, eu vou mostrar aqui para vocês. Só precisa realmente dar uma lidinha. Procure pelo corvo, em cima do depósito, na zona madeireira escaldante. Zona madeireira escaldante. Então, cada um desses que vocês estão vendo aqui do lado... Eu posso fazer um vídeo depois. Eu nem vou fazer. Vou fazer um vídeo único. Voando pelo mapa. Mas, se você quiser já adiantar, clica no mapa. Olha a região que você se encontra. Uma vez que você viu o nome direitinho, e você está na região direitinho, você vai procurar. Entendeu? Depois eu faço um vídeo sobre... O corvo que vocês têm que encontrar é praticamente esse daqui. Dá uma olhadinha. Pronto. Conquista concluída. E aí, com a conquista concluída, você garante a sua invocação. Entendeu? Em alguns lugares, ou a maioria, você pode ir voando. Em alguns lugares, basta você passar perto. Que quando você clicar na conquista, você está catando ali. O bilhete de invocação 100% gratuito. Tá bom? Qual é a vantagem do cara que faz a mainquest direta e não para? A vantagem dessa pessoa é que ela libera algumas funções mais rápidas. Qual o exemplo, Salles? Por exemplo, eu preciso liberar a campanha, capítulo 17, para eu poder fazer a ruína de Sancona. Mas eu sei o meu time para fazer isso. Eu sei o meu time. Então eu vou avançar agora para eu chegar na campanha, capítulo 17, para liberar a ruína de Sancona, que é a DG de ESP aqui no Night Crow. É o momento que eu uso os potes de ESP no Night Crow. Outra coisa, pessoal. Vamos supor que você está no mapa, está ruxando, está upando. Meu Deus do céu, está cheio de gente. Para lá e para cá, está triste, Salles. Simples. Clica na opção canal. Na parte superior esquerda, você vai ver lotado, lotado, congestionado, opa, livre. Olha só, dei TP para um canal livre. Vou conseguir upar mais tranquilo. Salles, eu não quero jogar fora meu equipamento que eu não uso. Porque tem o Codex primeiro, tem vendendo marketing, você pode desmontar caso deseje. Quando você clica na sua mochila, tem ali um simbolozinho de ferramenta na parte inferior. Isso aqui que é desmontagem. Você seleciona a raridade que você quer desmontar automaticamente, inclusive. Pode desmontar até 100 equipamentos de uma vez. Isso aqui você tem que ter cuidado para que você não venda um equipamento branco que pode ser vendido no marketplace e botar um diamante no bolso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Entendeu? Então agora eu vou conseguir ir tranquilo para Selano. Você tem a opção de clicar e ir. Você tem a opção de acelerar um pouquinho o seu passeio. Entendeu? Ah, eu quero ir mais rápido. Procuro um aeródromo, procuro alguma coisa que esteja mais próxima. Por exemplo, eu vou clicar aqui só por clicar. Então vamos supor que eu cliquei de novo aqui na quest. Beleza. Irmão, aí você curte. Eita, aí você curte. Vai navegando, vai viajando, vai passeando até você poder ir lá e mudar o mapa. Vou trazer vídeos para vocês novos, mas eu vou fazer isso, tá? Eu vou chegar no mapa novo. Quest principal. Habilitou secundária, faço secundária. Habilitou diária, faço diária. Tudo junto. Pega a recompensa, evolui sua conta e prepara para Habilus. Quando eu chegar em Habilus, eu faço outro vídeo para vocês. Deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não esqueça que a intenção desse vídeo é que você vá para o próximo mapa um pouco mais forte. Até porque você está ali farmando mais XP e mais level. Você não se antecipa tanto, mas em compensação, garante uma condição melhor no mapa novo. Fui! E aí Tchau! Tchau!